Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki, mas por aí ter vocês comigo. Galera, muita coisa aconteceu nos últimos episódios, nós fizemos uma guerra gigantesca e eu fiz um tratado de paz. Inclusive, vieram alguma coisa nesse tratado de paz aqui que eu não tinha reparado, então vem comigo, eu quero mostrar pra vocês, olha só. Galera, antes de eu mostrar pra vocês, vou pedir pra vocês já descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, que eu não posso nem ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, é uma maravilha ter você aqui comigo, tá? Isso me ajuda demais e não se esqueça de pedir por mais infusões, galera, isso realmente ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo, tá bom? Legal, então vamos lá. O que eu quero mostrar pra vocês, galera, é o seguinte, no nosso tratado de paz, que vem, cadê? Eu não vou conseguir mostrar. Ah, tá aqui, beleza, tá aqui. Esse aqui é o tratado de paz, deixa eu ver se dá pra colocar ali, ó. Ah, ele tá oferecendo pra terminar a guerra e em adição ele oferece um monte de coisa ali, né? Vamos ver, um monte de estação, tal, alguns projetos, etc, um monte de tecnologia, localizações, enfim, um monte de tranqueira. Agora, uma coisa que eu não tinha reparado, galera, é o seguinte, ele ofereceu pra se tornar o meu vassalo também, tá? Ah, então se a gente clicar aqui, por exemplo, olha só, eu venho aqui, dá pra ver aqui, ó, ele se tornou o meu vassalo, certo? Então, nesse momento, esses caras são meus vassalos. Se eu não deixar eles putos, assim, dificilmente eles vão deixar de ser o meu vassalo, pra ser muito sincero, tá? Então, por isso que agora a gente não tem, não precisa se preocupar muito em relação a eles aqui. O que que eu vou fazer, galera? Eu tava olhando, a gente tem 81 mil aqui, nesse momento, E eu tava dando uma olhada, eles têm algumas bases aqui, tá vendo? Então, eu vou pedir todas essas bases deles, acho que não tem porquê eu não pedir. E daí eu vou pagar isso aqui com, sei lá, contato com isso aqui, vamos pagar com algumas tecnologias inúteis aqui, por exemplo, Relação comigo, ó, cultura efetiva em relação a mim, tá, isso aqui ele já fica feliz, só isso aqui, né? A gente faça só isso. Tá aí se eu tô ok, hein? E é só isso, a gente já tá ok, então a gente faz isso, a gente não vai gastar grana, Eu vou pegar todas as bases dele, eu meio que gosto disso. Eu consigo pegar os torpedos? Rencemento torpedo? Não muito, eu poderia pagar um pouco de grana por esses torpedos, vamos ver. Talvez... Vé, Edson, quanto dinheiro você quer? Meia sete? Não, tá caro, pô. Então vamos aceitar isso aqui, o que você acha dessa negociatina? Ele aceitou, me deu os torpedos, etc, então tá maravilhoso, né? Deixa eu dar goodbye aqui, ficou, eles ficaram mais felizes ainda comigo, não, 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 aparentemente não, ok. Não dá nada de tratado aqui, eu acho que a gente já tá no máximo de tratado que a gente poderia ter, então realmente não tem muito que a gente possa fazer aqui, né? Agora com esses caras aqui, galera, eu poderia até melhorar minha relação com eles, mas por enquanto não. Agora com vocês, vamos negociar um deal? Não, na real eu quero que eu tinha, oferecer tratado, vamos oferecer um trade agreement aqui, restrito com esses caras, né? Não tem porque a gente não fazer isso, tá? Já que eles são nossos amiguinhos nesse momento, né, a gente quer simplesmente crescer a nossa tecnologia, a gente vai fazer isso. Uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, lembra aqueles caras que estavam me enchendo os patomar? Eles estão aqui, ó, tá vendo? O que a gente vai fazer? Vai marcar pra que a gente invada essa estação deles aqui, destrua eles e eles param de me encher as paciências, tudo bem? Eu realmente não quero ter problemas com esses caras. Então vamos pausar, deixar as coisas acontecerem, nosso War Awareness agora vai diminuir, enfim, né? Nossa economia finalmente vai voltar a crescer. A grande questão aqui é que eu preciso dar uma estabilizada nas coisas agora. Eu fiz um monte de coisa em off, galera, eu me organizei em naves, eu crio um monte de coisa, inclusive vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui isso aqui. Second Force, onde? Onde é esse lugar? Ah, sim, definitivamente. Peraí, deixa eu só Second Invade Force, deixa eu só ter certeza qual que é a Second Invade Force. Second Force, é você com dois setecentos. Acho que isso tá ok. Um bom isso aí é deixar esse cara aí pra lá. Ah, essa galera aqui tá me enchendo o saco, né? Vamos ficar aqui me enchendo o saco. Mesmo que eu tinha um chip que tá tentando ir embora. Tava tentando justamente construir... Véio do céu, uau! Uou, doeu. Vai ele me encher os patovac, né? Reator aqui tá offline, tá vendo? Então, não consegue ativar isso aqui de forma efetiva, né? Aqui tem uma Research Base aqui, Research Station que foi construída. E esse Restore Station aqui a gente não consegue fazer nada. Colossal Quake, infelizmente. Missão Exposta. Isso é ruim. Pegamos o Accelerated Shield Restart, que é muito bom, etc. Tá ótimo, perfeito. Então, isso aqui, galera. Peraí, a gente pegou o nível 1 e a gente já tá com o nível 2, não é isso? Tá indo atrás do nível 2 aqui. Isso aqui pra dar Crash, isso aqui é 183 mil. A gente não tem essa grana, então tá ok. A gente pegou isso aqui, quer dizer que a gente pegou o Talaços Shield, né? Nós estávamos usando o Corvigion Shield, é isso mesmo? Vou até olhar isso, galera. Isso aqui vai ser importante dar uma olhada. Vamos aqui, vamos no Ship Design. Deixa eu olhar isso aqui. É, exato. Então, eu tenho que dar meio que upgrade em tudo. Vamos fazer isso, upgrade. Save. Estou no State Ships, acho que está ok. Builder 12. Isso aqui foi pra Corvigion Shield, né? V2, tá ótimo. Save. Será que já tá? Colônia. Corvigion Shield V2. Corvigion Shield V2. Espera, esses caras já estão com o V2. Não entendi por que esse cara aqui não estava, então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Interceptador, por exemplo, você está com Corvigion. O que eu tenho é o Corvigion. O que eu olhei? Eu olhei alguma coisa errada. Vamos ver de novo. Eu deveria estar colocando Talaços Shield. Exato. Exato. Não Corvigion. What the hell, galera? Estou fazendo tudo errado aqui. Vamos lá. Vamos colocar todos os chips. Daí a gente vai fazer upgrade em tudo. Então, dá upgrade aqui. Corvigion Shield, tá vendo? Só que a gente quer Talaços. Olha isso. Pronto. Builder. Aqui, ele está de Corvigion Shield, tá vendo? Corvigion, ele tem Shield Recharge de 1.2. O Talaços, ele tem de 2.2. É exatamente o que a gente quer. Então, coloca aí Talaços Shield. Perfeito. Olha lá. Upgrade nela. E daí a gente troca aqui para Talaços Shield. Ao invés de Corvigion. Perfeito. Cruiser. Mesma coisa. Upgradezinho nele. A gente vai de Talaços Shield ao invés de Corvigion. Certo? Beleza. O que foi? Oh crap, total size. Está zoando. Você é o meu Cruiser. Ah, não acredito, velho. Que ruim. Foi muito ruim isso. Foi muito ruim. E nem faz sentido. O size disso é o mesmo. What the hell? O que ficou maior aqui? Deveria, pelo menos. Eu não consigo tirar reator. Demanded Control Unit seria bem ruim de tirar. Não gostaria. É. Todo o restante, galera. Eu não quero tirar nada. Porque essa nave aqui ficou insana. Não quero ter que tirar alguma coisa. Trace Scanner. Trace Tracking. Acho que vou tirar. Eu estou com dois PDs. Uma aqui e outra aqui. Exato. Eu tenho um Velocity aqui. Um Velocity aqui. Eu poderia tirar um desses de trás. Ah, mas não é o ideal. Galera, que saco. Deixa eu pensar aqui. Um segundo, pessoal. Galera, eu coloquei um Transvector aqui. Ao invés de 3 Proton Engine. Vai ter que ser isso. Os cruzadores vão ficar mais lentos. É bem ruim, para ser sincero. Mas tudo bem. Destroirs. Vamos dar upgrade neles aqui. E vamos trocar ali para... Cadê? Passos Shield. Perfeito. Logados por revision. Cara, meus Destroirs são insanamente poderosos. Uh, faltou muita energia. Uau. Faltou muita energia. Preciso de mais um Reator aqui. Cadê? Reator. Refusion Reactor. Logador Energy Collector. Um Energy Collector é o suficiente? Não é? Realmente preciso de dois. E daí ficou um. Outro Crow. Oh, no. Sério. Vamos ver se eu consigo colocar mais um Crow aqui, galera. Assim que eu achar. Eu não preciso do Hyper Drive Deny aqui, né? No caso dos Destroirs. Mas tudo bem. Deixa eles e as outras. Na real... Não, os Destroirs são meus caras fracos. Então eu prefiro que você tenha do que os cruzadores. É isso. Então, no seu caso... Se eu conseguir colocar mais um Crow, tá ótimo. Cadê? Assim que eu conseguir enxergar aqui. Que eu não tô vendo aqui. Pra vocês terem. Mais um aí. E pronto, né? Deu? Deu. Legal. Então, agora... Tranquilo. Tá, beleza. Ficou decente, né? Ficou decente. Então, sem ver nesses Destroirs. Louradores. Vamos dar um Upgrade aqui. E nós vamos trocar aqui o Talasso Shield. Pelo Corvidian. Isso tá ótimo. Fighter. A mesma coisa. Upgrade. E daí, por favor, Talasso Shield. No lugar do Corvidian. Tá ótimo. Fragata. Mesma coisa. Upgrade. E Talasso Shield. No lugar dos Corvidians. Certo? Maravilhoso. Basic Fighter Interceptor. Bota Talasso Shield aí no lugar dos Corvidians. Perfeito. Grupo Transport. Mesma coisa. Ok. Talasso no lugar do único Corvidian que você tem. Legal. Mining Station. Mesma coisa. Do que por Talasso Shield. No lugar dos Corvidians Shields. Tudo bem? Legal. Miner. Mesma coisinha. Talasso Shield. Do lugar do Corvidian. Tá ótimo. Resort Base. Upgrades. Também. Nós também queremos estar lá. Assustir os lugares do Corvidian. Tá ótimo. Ela tem espaço. Não tem. Adoraria colocar uma docking. Uma... Cara, quase dá, né? Que tristeza. Alguma coisa sua que a gente consiga tirar que vale a pena tirar? Não tem, né? Nish Collection Raid. É, realmente não tem. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Tem dois Cargo Base. Eu poderia tirar um e colocar um Small Fighter. Não seria a má ideia. Como é que gosta da ideia? A gente vai fazer isso. Vou tirar um e colocar aqui Small Fighter. Daí aumenta o poder de fogo pescado. Gosto dessa ideia. Ah, então. Assust Base feito. Research Station. Se der, eu gostaria de fazer mais ou menos as mesmas coisas. Não vai dar. Então, deixa do jeito que tá. Vamos botar aqui Talasso Shield. Ao invés dos Corvidians. Perfeito, ok. Small Space Port M. Vamos dar um upgrade nele. Vamos botar Talasso Shield aqui também. Vamos dar os Corvidians. Colocado, né? Exato. Tem espaço? Não tem, tá? No talo, inclusive. Small Space Port, um menorzinho. Poderia dar um upgrade latest design for largest hole hole. Não. Eu quero pro small. Pro hole. Pro hole. Pro hole, né? Largests rule. Pro hole. Não, 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 não. Pro larga, esse aqui. Você deveria ser pro 9. Deixa eu só olhar como é que tá esse 9 aqui. Cara, deixa ele de Corvidian. Eu não vou mexer ele não, porque eu não quero zoar o bagunhaque, tá? As Squartz Lite. Não upgrade nela. E vamos botar o Talasso lá no lugar desse Corvidian. Isso tá ok. O Tanker, a mesma coisa. Talasso no lugar do Corvidian. Perfeito. E o transporte também a mesma coisa. Deixa eu olhar uma coisa. Você gasta Argon, Krypton, Polímeros, Silicon, Integros. A mesma coisa, né? Você gasta um pouquinho mais de material direto. Então, tá ok. Vamos Corvidian aqui. Perfeito, perfeito, ok? Tá ótimo, né? Então, aqui a gente já fez todos os refilhos que a gente deveria fazer. Desculpa, galera, mas eu realmente precisava fazer isso, tá? Com quantidade de grana que a gente ganhou. Isso é bom. Nosso War Awareness está diminuindo, que é maravilhoso. Esse cara é o nosso vassalavara. Faz uma base do Raider dali. Já vai destruir aqueles caras, né? Completamos a missão, tranquilo. A gente pode começar a fazer outros inimigos agora. E a gente faça isso. Falando em fazer isso, eu gostaria de tentar te recrutar. Indicar de crédito, a gente tenta recrutar, mas falhou, ok? Vamos tentar de novo. Tá, eu quero recrutar, na verdade, o cientista. Eu só acho que o cientista é um pouquinho melhor. Deu. Deixa pra lá, não quero recrutar ninguém. Gastei um monte de dinheiro com esses caras e não deu. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu tenho um monte de espião agora. Um monte de tranqueira. Qual que é o meu melhor espião? Espionagem e tal. Cara, você consegue ir lá no enclave? Pera aí. Qual que era o nome da galera? United Obergue Enclave. Exatamente isso. Você consegue ir no enclave, por exemplo? E roubar o mapa dele? Galaxy Map. 79%. Enclave. Nossa, isso é horrível. Eu dei um canção, sem querer, completamente sem querer. Enclave. Galaxy Map. Cara, o melhor de Galaxy Map é aquele cara ali. Pior que é. Então, vamos lá. Você vai tentar fazer isso. Enclave. Vamos tentar roubar aqui. Ota rel. Horrível. Enclave. Galaxy Map. 77%. Ok. Daí a gente vai tentar ir no enclave aqui também. Vamos tentar roubar. Research Information. Vamos ver se a gente tem alguma coisa que a gente possa tentar brincar. Tem Early Ion Weapons. Vai lá. Enclave. Puxo Information. Resivência Tractor Beans. Isso aqui me interessa. Pode ser. Vai lá. Então, também no enclave de novo. Search Information. Qualquer coisa que dê uma porcentagem decente, por exemplo. Early Ion Weapons. Pode ser. E você. Vamos lá no enclave também. Vamos dar. Search Information. Aliás, faz a estabilização interna. Acho que não tem por que a gente não fazer isso. Em 12 meses. Tá ok. Ó. Fazer isso. Legal. Eu preciso também fazer contra espionagem contra as nações. Investiga. Desmiss. É enfim. Você tá sem missão? Você tá sem combustível também, né? E é interessante que você entrasse naquele Small Defense Force. Entra nessa aqui. Legal. A galera tá sob o ataque aqui de novo. Me larga meu Builder. Tá zoando. Corre Builder. Pronto. Thank you. Hum. Adoraria. Não vou conseguir. Tá ok. Cadê isso? Minha Frighter tá sendo atacada por esses bichos. Tá ok. Tem tudo isso aqui pra gente cuidar. E por enquanto é isso, né? Certo. É isso. Eu sei que tem o que fazer, galera. Me dá uma segurada. Tô tentando fazer uma grana aqui justamente pra gente dar um breakdown naquilo ali. Que isso? Itens não detectados em um certo lugar ali. Onde? Mais um itemzinho aqui. Tá bom. A gente não vai reclamar, não. O que foi? Anou o Map por R$4.500. A gente pega. Fazer amizade com esses caras. Não sei. A gente não deveria estar fazendo isso, mas tudo bem. E eu meio que quero. Deixa eu olhar uma parada aqui. Eu quero ficar de olho naquela estação pirata. O que a gente acha ela? Nessa estação aqui. Porque eu quero ver quando a galera vier aqui. Cuidado isso aqui. Detectamos alguma coisinha ali. Tratado de não agressão. A gente aceita. Não tem por que não aceitar. Eu quero muito ver isso aqui. Cara, a gente está com 23k de força. Bem decente. Ah! Outra parada que eu fiz aqui, galera. É importante a gente mostrar. Não é você. Eu quero ver isso aqui. Pronto. Eu criei aqui, ó. Small Invaded Force. Riding Force. Light Defense Force. E Invasion Force. E Heavy Attack Force. Isso aqui, tá? Então, eu criei essas forças aqui, tá? Isso aqui são... Deixa eu editar aqui para vocês verem. São templates. Então, está com o role correto, etc. Isso aqui vai facilitar muito. E a gente constrói essas coisas aqui, tá? Agora, tem essa parada que a gente fez aqui. 150 e poucos K. Vou dar um clique aqui. Não consigo dar Crash. Ah, velho. Falta 6k. 4k, sei lá. Uma coisa assim. Nossa economia agora vai dar uma bombada, né? Muito bom. 75. Mais um casinho. Pronto. Foi. Vamos lá. Crash. Faz o Crash aí. Estou com basicamente nada de grana, né? Está tudo bem. O único problema, galera, é que a gente não está conseguindo nem pagar a manutenção que a gente deveria pagar, tá vendo? Não tem grana nem para manutenção agora. Bem triste. Inclusive, Facility... Coiseira aqui. A gente deveria estar destinando mais grana para ele. Deixa assim. Força, ataque, força. Para defender isso aqui. Eventualmente, sim. Só que o força, ataque, força. Deveria estar vindo aqui, né? Você está em Lunar. Só lembrar onde é Lunar. Lunar é aqui do lado, né? Não é isso? O Lunar é lá em cima. Vou investigar isso aqui. Agora diz a questão. Será que vocês são insuficientes propriedades, ok? Vocês... Pode ser. Tanto faz. Vai lá. Investiga isso aí. Faz, tem que fazer aí. Tá bom. Colônia, whatever. Alguém construiu isso aqui. Isso aqui é bem importante a gente ter. Você deu maravilhoso que conseguiu construir isso aqui também. Raconis vai continuar fazendo essa zoeira aqui, enquanto a gente não destruir eles, né? É bem importante destruir esses caras. Eles vão ficar mexendo o saco. Contra o Gravelex, Neutron, onde? Pera. Eu queria aquilo ali na real. Ah, já foi. Já foi. Eu queria dar... Fazer aquela transmissão lá, mas não deu tempo de ver onde era. Vamos ver isso aqui. Mais uma Mine Station sendo destruída aqui. A gente tá em qual lugar? Essa Mine Station aqui, acho que ela não aguenta isso aqui, né? Isso aqui me machuca. Conseguiu... Se segurar, né? A gente tá invadindo isso aqui, sério? Tô conquistando isso aqui? What the hell? Quem mandou? Que força é essa aqui só pra eu ter... Se second invadir força. Só que, beleza. Ah, tá invadindo, tá? Só que eventualmente a gente ia conquistar mesmo, então tudo bem. Conta pro North aí, desativa isso aqui, por favor. Thank you. E... Eu realmente gostaria de cuidar disso aqui. Pode atingir isso aqui. Nós estamos fazendo a zoeira aqui de novo. Então... A gente tá atacando, mas tá real. 3K? Onde estão esses 3K? Uma base aqui? Olha que tem uma gata aqui. Por que tem 3K? Não entendi. Tem uma fragata. Tem uma nave exploração. Tá pulando. Já deu jump. Já ela, né? Tá ótimo. Gravelex fazendo a zoeira. Um monte de tranqueira aqui pra gente dar um jeito, né? Então, tá pulando isso aqui. Isso aqui eu quero saber onde tá isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é que consegue, em teoria, né? Em teoria, essa força consegue. Vou perder naves? Provável. Mas atribui. Tomara que dê. Um... First Defense Force pra investigar isso aqui que tá onde? Uma parada aqui pra ser investigada. Cadê? Conquistar uma colônia. Beleza. Constrói o Small Space Force aqui. Depois o Planetary... Agenciation Complex. Tá ótimo. Isso aqui. Acontecer. Ah, velho. Minha Mine Station. Tô construindo aqui vocês. Atacando de novo. Que saco, hein? Ah, eu tenho que destruir esses caras. Esses caras vão ficar mexendo os patamar. É a grande verdade. Isso. Pode ser um ataque force fazer aquilo ali eventualmente. Descobriu mais alguma coisa aqui? Tá ok. Aqui estão os bons caras, né? Claramente os bons caras estão aqui. Tomar cuidado com eles. Porque eu posso acabar arrumando 30 com eles aqui. Grande verdade. Deixa eu ver uma parada. Em teoria... A gente tem esse ataque aqui marcado. O que que rolou? Nosso cara foi tirado. Uh, que porcaria. Tá bom. Um cara nos cara de lá. Agora fez o raider daqui. Tomara que eles não destruam. Não destruíram. Ok. Tá desativado. Tá minerando ainda. E é isso, né? Eventualmente a galera arruma aquilo ali. Eu espero. Que saco, hein? Que saco. A nave de construção aqui... Beleza, ok. Não acho, galera. Deixa eu até mostrar pra vocês. A gente não volta a nossa relação com esses caras aqui, não. Até daria, mas... Eu gastaria uma grana que eu não tô a fim de gastar. Eu meio que vou destruir esses piratas mesmo agora por terem feito isso. Rebeleão na colônia. Não acho que eles vão conseguir fazer alguma coisa. Mas é chato, né? Under attack. Veio da detection. Inspirou. Pegamos aquilo ali. Isso é um exposto, que é ruim. Rebeleão, ok. Poderia, galera. Sinceramente, fazer contra espionagem agora. E eu meio que gosto da ideia. Eu quero... Vamos marcar você aqui justamente pra dar contra inteligência. Assign. Contra inteligência. Cadê? Cadê? Aqui. Dar assign. Por enquanto. O que é isso? É o que esse cara achou. Por isso, cara. Fiz com isso. Eu não deveria ser suficiente pra destruir isso aqui, não. Não vai saber. Meu Deus. Preciso tacar mais. Eu vou ficar desativado. Esse cara tem um PD. O PD dele para todos os meus ataques. Ele quer uma porcaria. O PD detection. É. Uma nave vai parar a minha... Minha estação de inovação. E aí? Delícia. Rebeleão aqui de novo. Deixa eu só me lembrar de uma coisa. Isso aqui... Ah, tá. Isso aqui é o lugar que eu acabei de conquistar, né? Mas não. É aqui, na real. Ahm... Acho que eles não conseguem se revelar. Nesse caso aqui, por enquanto, tá tranquilo. Legal. Bom, nós temos... O curso de Salesforce pode ser. Rebeleão aqui, tá cuidando. A energia capacity. Tá indo. Agora a gente vai pegar aqui enhancement transport. Aí, pessoal. E isso aqui a gente pode dar crash. Vou gastar aqui 46.000, certo? Certo? Ok, então dá crash. Vamos fazer isso mais rapidinho. é legal é perfeito e por enquanto que eu quero fazer mesmo é destruir essa parada aqui onde vocês estão indo e nem sei onde eles estão indo e a galera tá rebelando em tudo quanto é lugar porque o nosso cara foi deposto né bem ruim e por isso tá com força para investigar esse lugar aqui deixa eu ver o que que tem lá galera tem que tomar muito cuidado de mandar esses caras investigarem a chance de eles fazerem caca é grande a força tá com força em teoria é a minha força de ataque mais forte né inclusive onde eles estão já estão lá o boi aí é uma coisa não detectado lá no outro lugar e o lugar aqui vocês estão querendo atacar aquilo ali pode também tá tranquilo vamos sair destruindo essas tranqueiras aí do mundo é o que realmente quero ajustar minha meu déficit ali galera antes de fazer qualquer coisa e eu realmente preciso um cara e destruímos a a rebelião e deixa eu vir aqui vou fazer o seguinte e eu vou pegar o first attack force eu vou clicar com o botão direito aqui e vou dar um capture talvez a capture não mais ataque né e aí eu vou preparar um ataque aqui e daí eu coloco isso aqui em ataque manual mas agora eles estão fazendo isso aqui né daí eles vão tá ocupado fazendo aquilo aí eventualmente dando um jeito naquilo que eu espero tá certo aí a galera saiu daqui tá de boa tá tranquilo e você preparar para fazer o devido ataque ali Beleza Novo líder no poder finalmente Vamos dar uma olhada nele, como que ele é Cadê ele? Ele tem Armored Sers, to an income Civilian Ship Construction Space Tá legal, tá maravilhoso Tem um cruzador aqui que tá sendo atacado Aparentemente conseguiu sair, né? Os Graves Lacks atacando a galera E a rebelião aqui Foi esmagada com sucesso Toma cuidado com isso aqui Tô assimilando isso aqui devagar A assimilação aqui vai ser devagar mesmo Mais uma Tropa de defesa aí, tá ótimo Então a gente mantenha a defesa Galaxy Sharing com a galera Pode ser Perdão galera Ruínas Ancientes Beleza, beleza Base Raider de novo Porcaria Elas não cansam de fazer isso aqui Isso aqui é um resort, tá? Nós normalmente pegamos o Tube Compartment aqui Agora nós estamos fazendo scanner Jaming Há muito tempo que a gente tá pra fazer isso aqui Deixa eu gastar uma grana aqui pra fazer isso aqui Mais rápido Tentando melhorar Nossa técnica As caras estão vindo aqui Eles vão vindo aqui pra preparar o ataque Naquela Naquela estação Mais um espião Boa, boa, boa Vou colocar esse espião aqui pra trabalhar Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade aqui Lá Estão acontecendo muito rápido No Map Sharing A gente aceita 25 mil por tudo aquilo ali Cara Pode ser Entendemos a parada com os caras aqui e tal Tudo tranquilo Tem um bônus de cenário aqui Que seria bem legal Fizer um resort aqui Já que a gente tem esse bônus de cenário Capturar aquilo ali Velho, eventualmente Ah, eu estou vendo isso aqui acontecer Se eu não fizer nada Eu vou acabar entrando em guerra com esses caras Só preciso de 22 pra Negociar alguma coisa aqui Vamos fazer uma bela Um belo negócio aqui com vocês Vamos ver o que dá pra fazer Seria muito importante Vou ser em contato com esses caras Esses caras Isso aqui precisa ficar feliz Vou dar mais algumas tranqueiras aqui Que eu acho meio inútil Deixa eu ver aqui galera Só um segundo E galera Estou fazendo uma negociação bem pesada aqui Com os boas caras Acho que por enquanto estão quentes Ah, por quê? Porque justamente Ah, fala sério Estou faltando três pontos pra encher Seu amigo Porcaria Não tem o que fazer Deu ruim Deu ruim É isso Bora Não acredito Faltou uma graninha só galera Uma graninha só Graninha já era o suficiente Mas tudo bem Acontece Calculei mal Achei que a gente tava mandando Muita coisa por eles Só que não Os caras aqui vão ficar mexendo Os patovar Ô cara chato Meu Deus Em teoria Eu tenho um K700 K700 aqui de força E eu não consigo entender Onde tá essa força toda deles Ah Ok, valeu Deixa eu ver aqui Se esses caras tão vendo aqui O first attack force First attack force tá aqui Deixa eu dar um control 4 com eles aqui Então ali eles tão dando os jumps necessários aí Por enquanto Enquanto isso esses caras tão fazendo range aqui sem parar né E justamente em carbonita Que é uma coisa que eu preciso bastante Tem que tomar cuidado com isso aí Ok Legal O que que eu vou fazer galera Vamos lá Vamos lá Uma coisa que eu já deveria ter feito há algum tempo Eu tenho que começar a tirar dinheiro Tá Eu tenho que começar a tirar dinheiro desses caras Esses caras aqui não tão assimilados ainda Então isso aqui a gente vai esperar né Os Iyuts que tão ali tão assimilados Os Ikunos que tão começando a assimilar Mas ainda tem uns mortalens ali que demoram um pouco Então Vamos esperar pra gente tirar dinheiro desses caras Aqui A gente já tá com 20% Tá fazendo uma grana Tá tranquilo Aqui 20% Tá fazendo uma grana Tranquilo Lunar Aqui a gente não tá fazendo grana E já tá tudo assimilado Com exceção dos mortalens Tá Então aqui a gente vai botar aqui 15% Tá Na real a gente pode ir pros 20 Tranquilo Deixa eu dar um pause aqui O que que tá rolando Nave de exploração aqui sendo atacada Atribui essa missão aí Dá um desmise aqui E tem A gente acabou de descobrir um item aqui Cadê? Ué Cadê? Eu devo estar cego Não tô vendo A gente tá falando que descobriu alguma coisa aqui Mas não tô vendo Ok Bora Descobrimos alguma coisa aqui E a gente já tá fazendo a mine station E tá fazendo o research Então por enquanto tá tranquilo O next aqui também Legal Então Estamos começando a fazer grana aqui Que tá ótimo Aqui Tá Que eu tenho boscaras e outras coisas também As boscaras estão completamente assimiladas Então vamos começar a tirar a grana deles Vamos pegar aqui 20% Tá Isso diminui bastante o rombo A gente tá tendo Nesse lugar Ainda não entendo Por que que o custo aqui Tá tão grande Mas tá ok Esse lugar aqui É Daqui pra baixo Eu acho que já não vale a pena Tentar tirar dinheiro em lugar não Mas aquilo ali já dá uma Bela ajuda de custo Deixa eu inclusive ver como é que tá Essa situação aqui Financeira Vamos ver Enquanto a gente não consegue pagar Todos os bagunhacos Não Eu deveria dar Um desmise em algumas tropas Talvez Alguma coisa assim Provavelmente é o que tá faltando Provavelmente é o que tá faltando Vamos lá Essa galera aqui ficou sem combustível Que é bem ruim Hum Hum Seria melhor que você fizesse Refull Faz refull Depois a gente vê O que que tem que fazer Mas faz refull Antes de vocês atacarem a parada Ali que vocês estavam indo atacar Perdão Refull Definitivamente precisamos fazer refull E seria de novo né Maravilhoso que a gente conseguisse Destruir algumas tropas aqui Porque eu tô com muita tropa inútil Ah Que saco hein Nem mexe muito naquilo ali Tá ok Descanejando que eu peguei o Trace Jammer Que é bem interessante Só precisava me lembrar uma coisa Cara Deixa eu até olhar no Galactopedia aqui Tá Hum Eu quero vir aqui Em componentes Vamos lá Em Trace Jammer Trace Jammer Tá ok Isso aqui O size é 5 Ou seja Bem pequenininho Tem um Tem 5 de control measuring Tem scanner jamming De 90 Então isso aqui É pra gente esconder o sinal né Cara Eu não vou Usar isso agora não Enhancement control measures É bem interessante Ver se são 3 Daquilo ali Bem 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 interessante Por enquanto tá ok galera Por enquanto tá ok Assim Vai ser maravilhoso Na real vai né Vai ajudar bem a gente Nas naves que a gente tá Utilizando isso tudo mais A gente precisa de 60 mil Pra dar crash Tá vendo Eventualmente a gente dá crash Por enquanto não Under attack de novo Uau O que é Eu fui do destroyer Tá Uau 1.700 de ataque Uau Uau Os caras aqui são bem fortes Eu vou te passar Poderam ser bem fortes Eu preciso desse high density Alloys Isso aqui Eu preciso até mais Aqui Não tem o que fazer né Ele não destruindo Já fico feliz É ele vai destruir Vai atacar até destruir Tudo da mãe Nothing to do A galera tentando Vim aqui Segurar isso aqui Mas não tá sendo suficiente Cara dá uma coisa aqui Coloquei um bônus Ok O lugar é esse Ok Tá ok A gente detectou alguma coisa aqui Um bônus desconhecido Ah Por enquanto As coisas estão andando né galera Expandindo por essa região aqui Na real Quem tá aqui É o Xenox né Uau Os Xenox estão bem fortes ainda Eles estão bem fortes Sem guerrear com eles A gente tá Lutando e destruindo Obrigado Bacana demais Da parte de vocês Isso é minhas bases Adoro Lutando e destruindo E Ah Vai ter que lidar Contra esses caras aí né Vou ter que fazer mais Algumas naves Deixar ali talvez Eu não sei Pode ser Pode ser Essa nave que tá sem combustível É um destroyer Ele tá bem longe Diga-se Inclusive De fazer qualquer coisa Andando a 172 mil quilômetros Eventualmente ele chega ali Daí ele consegue Encher ali A força dele né O que eu tenho aqui Eu tenho o Gravelex Exato Gravelex aqui Então a gente tem que cuidar disso Mas de novo né O principal coisa Que eu quero cuidar Aqui neste momento O negócio que eu nem tô conseguindo ver É a base pirata dos caras Cadê Cadê A base pirata dos caras Tá aqui Essa aqui É a base pirata Que eu quero cuidar Certo Certo Agora vou fazer o que tem que fazer ali Enquanto eles estão Me enchendo Os patovar Dar um raid ali de novo E assim vai né Arapalha bastante Minha economia Mas tá de boa galera Por enquanto Assim né Eles também não podem fazer Muita coisa Contra a minha pessoa né E eu tenho um monte De estação de mineração Pra ser construída A gente tá Tranquilo também Pega essas coisas aqui Isso Megalus nut Isso aqui Importante ter Pegamos itens desconhecidos ali Itens desconhecidos aqui Por enquanto Tranquilo também Esse cara ainda está viajando A velocidade de tartaruga né Quase chegando lá Mas Ainda viajando A velocidade de tartaruga Ok O fato de a gente ter esse cara Como vassalo agora Ao invés de Guerreando contra a gente Dá uma ajuda né galera A gente tá com Muita colônia Nesse momento Maior parte das colônias Estão dando Bastante Preju Né Uma colônia Que tá dando muito prejuízo Essa aqui Mas tá com 50% Assimilado já Então Daqui a pouco A gente vai Conseguir assimilar mais ainda Daí fica melhor Fora que a gente vai Poder espalhar Construir muito mais colônias Depois disso Então Em tudo isso Deixa eu olhar uma parada Você tá com Space Force Mas tá em 59% Tá Isso aqui tá Em 88% Tá tranquilo E você A mesma coisa Space Force em 76% E Isso aqui ainda não tá sendo construído Então começa a construir Importante ter Você tem o Space Force em 65% E a gente não construiu isso aqui Então começa a construir Aí beleza Você tá com isso aqui E acho que tá com o Space Force Espero que esteja Está sim Então tranquilo né Em relação a isso Tá tranquilo Esse cara aqui ainda Tá indo Encher de combustível Meu Deus Que demora Tem boi aí Demora muito né galera Vou aumentar a velocidade Para esses cara Um pouco mais rápido Galaxy Sharing De imigração Territorial maps 55k de crédito O cientista E uma Mine Station Eu não entendi O que a gente tá ganhando Aqui Eu quero que a gente dê Tudo isso aqui Assim De De bobeira Esses caras Eles rejeitam Isso aqui Geralmente Eu não acho Que isso aqui Faz nem sentido Na real É melhor Eu propor Para comprar Isso aqui deles Por 49k Meio que gosto Dessa ideia Inclusive Os personagens Aqui também É Isso aqui Tá ok Bem melhor Comprou um monte Estação dos caras Bem 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 melhor E Isso aqui Seria maravilhoso A gente Dar crash Aparentemente A gente não consegue Só preciso que Esse cara Chegue ali Rapidinho né E reabasteça De uma vez Por todas Como é que eu consegui Essa Quarta frota Tá querendo Fazer alguma coisa Ah Deixa eu ver Onde é Aquilo ali E qual frota Que é a força Tá com força Quarta frota Aquilo ali Deixa eu só lembrar A força Da quarta frota Seis e pouco Eu acho Que tá ok Pode investigar Pelo ali A gente vai dar Desmiss Isso aqui É quem Quadratic wave Conça colony Mortal consul Vai reduzir O throughput Do nosso Império Por um tempo Isso aqui São os mortales Então eles Que se explodam Eu não tô nem Pra eles Eles que se virem Boa sorte Só não tenho certeza Se isso aí Meio que passa Pras nossas colônias Porque tem isso Pode ser que passe Deixa eu olhar Uma parada Pronto Finalmente Esses caras Aqui estão prontos E agora é a hora Da gente preparar O ataque No outro lugar A gente já vai fazer isso Mas por enquanto Galera Eu vou encerrar Esse episódio Vou encerrar Mais pra vocês Comigo Um abraço E até a próxima Tchau Tchau